Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma torta de coco Napoleão, que é uma sobremesa na travessa super cremosa. Olha gente, é uma casquinha de biscoito por fora, aquele creme super úmido por dentro e delicioso, e o principal é que não é muito doce, e por cima uma cocada que é tudo de bom. Gente, essa receita você precisa fazer. Vamos aprender? A gente vai começar pela massa, aqui eu tenho 50 gramas de manteiga, a gente coloca aqui um ovo, um terço de xícara de açúcar refinado, ou qualquer açúcar que você quiser, meia colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de essência de baunilha, e uma xícara e meia de farinha de trigo. A gente só vai apertando e amassando, até virar uma massa lisa. E o último ingrediente são duas colheres de chá de água. A massa já ficou pronta, e agora eu vou espalhar aqui dentro da vasilha. Essa vasilha aqui, ela tem 18 por 18 por 6 de altura. É só você ir empurrando assim com o dedo e forrando toda a vasilha. Depois que já forrou a assadeira, é só você tirar aqui o excesso, olha. Você pode fazer dentro de qualquer tipo de forma. Pode ser uma forma de fazer bolo, torta. Agora eu vou fazer o recheio. E se você já tá gostando aqui da aula, que tal você já deixar aquele super joinha aqui pra mim? E também se você puder, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho. Pra fazer o nosso creme, eu vou colocar aqui na panela, 3 colheres de sopa de amido de milho, e uma xícara de leite e 3 gemas peneiradas. Aí eu vou mexer bem até dissolver esse amido aqui, ó. Aqui eu vou acrescentar 2 xícaras e meia de leite. No total, 3 xícaras e meia. Meia colher de chá de essência de baunilha e meia xícara de chá de açúcar. Agora eu vou levar ao fogo alto até engrossar bem. Eu vou mexer o tempo todo. O creme começou a engrossar e eu vou cozinhar mais 5 minutos, pra o amido ficar bem cozido. Já cozinhou, agora eu vou deixar esfriar. Eu vou mexer de vez em quando até ele esfriar bem. O creme já esfriou bem, eu vou colocar aqui dentro da torta. A massa você não precisa furar, fazer nada. É só colocar o creme aqui. Só falta colocar coco em flocos e um leite condensado. Pode ser a marca que você quiser. Esse daqui é desidratado. Eu tô colocando um terço do pacotinho. Vou colocar também leite condensado. Coco ralado de novo. Um pouco de leite condensado. O restante do coco e mais leite condensado. Aí você vai fazer assim, olha, com o garfo, pra penetrar um pouquinho aqui no canto, ó. E um pouquinho aqui no meio do coco. E aí a gente vai levar no forno a 180 graus. Se ele for elétrico, você liga só aí embaixo. Além de todas as receitas aqui do meu canal, eu tenho uma escola online, onde você pode comprar o meu plano anual, e assistir todos os cursos que eu já tenho ali, que estão disponíveis, e mais tudo que eu lançar durante o ano. É só você entrar pelo meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br E aí você faz a sua compra. Ou então pode comprar também me mandando no WhatsApp. É 048-988-323380. E pra você que é meu aluno, é só me mandar no WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Ficou no forno por 40 minutos. Olha, ele ainda fica mole assim, olha. E levemente dourado. Eu vou levar à geladeira até esfriar. Eu deixei na geladeira por meia hora, e depois uma hora e meia no freezer. Mas você pode deixar esfriando somente na geladeira, por umas 4 ou 5 horas. Ou até esfriar bem. Aqui, olha, onde o leite condensado dourou, né? Você vai passar a faquinha pra deixar solto toda a borda. Porque essa casquinha aqui do biscoito tá solta. Mas onde o leite condensado gruda, a gente tem que soltar antes pra poder servir. Vamos já ver como ficou, gente? Olha só, cremosidade e toda a crocância da casquinha. Olha como ele desenforma bem. E olha por dentro. Quanta gostosura. Gente, olha, essa parte aqui do coco com leite condensado. E esse creme é tudo de bom, né? Agora, né, vamos comer a massinha. Com essa gostosura de creme. Gente, lembra bem coisa da vovó, né? Antes de comer essa delícia de novo, eu vou só te falar o seguinte. Que essa massinha, com essa cocada aqui em cima, e esse creme, gente, olha, não tem pra ninguém essa torta. É muito gostosa. Muito mesmo. Olha, a cremosidade, a umidade e a delícia que ficou. É sem explicação isso daqui. Ele é muito gostoso. Sabe aquela surpresa quando você come uma sobremesa de coco? Então, essa é a receita daqui. Ninguém imagina como que ela é tão gostosa assim. Meu Deus. O que é isso? Sabe essa sobremesa aqui o que me fez lembrar? Quando eu ia na casa da minha tia Maria José, irmã da minha mãe, lá em Adamantina, ela sempre fazia uma travessona com uma sobremesa que lembra bem isso daqui. Uma casquinha que lembra um biscoito, um creme dentro e coco ralado por cima. Gente, era tudo de bom. Eu não sei se você aí também tem alguma lembrança assim como a minha, mas olha, gente, essa receita aqui você vai precisar fazer aí na sua casa. Faz aí pra você e sua família se deliciar.